Beleza, bota isso bem ali. Aqui? Não, lindinha. Ali... E agora tá prontinho. Ah, tá perfeito! Será que eu quero saber o que vocês estão fazendo? Só se tiver interessado em uma coisinha chamada... Verdade. Du-du-du-du-du-du-du. Está lá fora. Estamos construindo um portal intergaláctico para fazermos contato com alienígenas da Nébula Chancroniana. O projeto está na edição desse mês de vida de menino paranoico. Ai, gente, essa coisa de aliens espaciais não existe. Sabem como eu sei disso? Porque não temos absolutamente nenhuma prova. E se não dá pra ver, a coisa não existe. Olha só, nós vamos ver ele em breve. Ou seria ela? É o seguinte, sabemos o que estamos fazendo e é tudo muito científico, Florzinha. Ai, Barry, onde eu encaixo a torradeira? Bata em qualquer lugar aí. Falou. Ei, é a minha escova de dentes? Não dava pra usar uma das nossas. Quer que a gente faça contato com os aliens com bafo? Ai, tá. Divirtam-se fazendo contato. Mandem um beijinho meu. Falou. Eu vou mandar. Faltam 15 segundos para a ativação. Óculos de proteção. Ok. Chapéus de papel alumínio. Ok. Cesta de boas-vindas ao planeta Terra. Muito ok. Ok. Ativando o portal em 3, 2, 1... Não tá acontecendo nada. Ah, mas seguimos todas as instruções. Cara, é um alienígena. A florzinha mandou um beijo. Eu sou o Blyblar da nébula chancroniana. Leve-me ao seu líder. Eu sou eu. Euzinha sou a líder. Mentira. Blyblar sabe que não tem a menor chance de você ser a líder. Ai, não. Agora eu vou destruir o seu planeta com meus poderes alienígenas. Ai, não. Por favor, não. Por favor, não. Por favor, não. Por favor, não. Ah, peguei vocês. Florzinha. Muito engraçado, Florzinha. Foi engraçado sim, não foi, gente? Aonde vocês vão? Não querem tirar uma foto com o Bli... Peraí, docinho. Dormir tanto assim cansa muito. Eu vou tomar um leite com morango. Ah, delicioso. Ai, deixaram aquela coisa ligada? Que desperdício de eletricidade. Não dá pra acreditar neles. Esse lixo todo no quintal. Eu vou pegar minha escova de dentes. Peraí, onde fico? Vou tá onde desligar. Ah, o que tá acontecendo?